e os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de estado de governo Gustavo Valadares. Obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na FM o tempo secretário. E aí Guilherme obrigado prazer tá aqui com você com a Thalita com essa turma de vocês aqui com esse baita time né? A gente abriu o jornal aqui hoje tem Gustavo Valadares em praticamente todas as nossas páginas aqui mas ainda assim temos muitas perguntas a fazer a respeito dos temas que o governo tá levando a frente a partir de agora. Não esconderei nada pode perguntar. Vamos lá. É meu primeiro ponto secretário pra tratar de Semig e Copasa não ter um controlador único. Qual é o grande problema que o governo vê quando olha pra maneira da Semig funcionar hoje e pra necessidade de não querer ter a Semig com o controlador como o estado. Vamos lá. É a ineficiência de então quem tá gerindo não gere da maneira que gostaria que o estado que o governo gostaria é um problema de caixa ou seja custa muito pro estado ter a Semig pagar diretores e etc. Onde é que está o ponto que o governo gostaria de modificar e por isso tá fazendo essa proposta de controlador único. Vamos lá. Eh Semig e Copasa são duas empresas prestadoras de serviço. Uma na área de energia elétrica e a outra na área de saneamento. quem são os clientes? Os mineiros. Se você fizer uma pergunta hoje pra qualquer mineiro eh de qualquer canto do estado sobre as duas empresas vão falar que há espaço, há um grande espaço pra se melhorar a prestação de serviço. Então o governo entende que se tirarmos a gestão do estado, a gestão das mãos do estado e passar para um controlador privado, nós teremos agilidade e uma melhor prestação de serviço para o cliente lá na ponta. Esse é o primeiro ponto. Então o cliente da Semig vai sentir em muito pouco tempo a melhoria dos serviços, da qualidade de serviço prestado pela empresa pra ele, a mesma coisa do do cliente da Copasa. Eh segundo ponto, quando você tira o governo da gestão das duas empresas, você tira as empresas das amarras que qualquer eh empresa estatal tem, por exemplo, seguir lei de listação, pra contratação de de serviços, pra compra de material, a Semig hoje tem gente que paga eh por um serviço pra que a Semig faça um serviço pra ele de de manutenção de rede, de aumento de rede e demora dois anos pra que seja feito. Não é por má gestão de quem tá lá não, muito pelo contrário, até porque a gestão das duas empresas hoje é elogiada em todo o Brasil. Presidente Reinaldo com a sua diretoria, presidente Guilherme com a sua diretoria, Semig e Copasa, são muito elogiados, porque são pessoas preparadas, que vêm do setor, que conhecem dos seus segmentos. Mas eles estão amarrados por conta da lei de licitações, por conta das amarras que uma empresa estatal tem. E estão perdendo competitividade nos seus setores. A Semig é hoje a única empresa do setor de energia elétrica do Brasil que ainda é gerida pelo estado. Não há outra empresa de energia elétrica do Brasil que esteja na mão de 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 outro governo. Então ela obviamente perde competitividade e nós estamos prestes a ter a abertura do mercado de energia. Talita, você ou você, Guilherme, poderão, a partir de algum tempo, eu não sei aqui de cabeça qual será, mas tá muito próximo de acontecer, poderão deixar de contratar serviço de energia da Semig pra contratar de uma outra empresa. E se a Semig não estiver preparado pra essa mudança, ela vai perder muito, ela vai praticamente acabar, porque ela não tem como competir com empresas que tem agilidade pra contratação, pra prestação de serviço maior. Então esta é a grande questão. Mais uma vez, gestão dos, de quem está lá hoje, não nos preocupa, as empresas estão sendo muito bem geridas e eu tenho falado, não é pela questão do dinheiro que chegará quando da 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 autorização da Assembleia pra gente fazer as corporações. Não é isso, o Estado tá financeiramente muito apertado, mas não é isso. O que a gente quer é melhor prestação de serviço aos clientes, Semig e Copasa. E como que o Estado fica nessa, nessa possibilidade de corporação da Semig e da Copasa? Então, o Estado mantém as suas ações, no caso da Semig, as pessoas, não sei se eu já falei aqui hoje, mas as pessoas não, não sabem a maioria delas que oitenta e três por cento das ações da Semig já não pertencem ao Estado. Elas já estão nas mãos da iniciativa privada. Então Minas, o governo de Minas, os mineiros só tem dezessete por cento das ações, mas controlam a gerência da empresa. Nós manteremos os dezessete por cento de ação. Estão falando das ações ordinárias. Elas vão deixar de ser ordinárias e passarão a ser preferenciais. Mas nós manteremos as ações, os dezessete por cento, nas nossas mãos. Obviamente, na hora que você faz uma corporação, a tendência é de que estas ações se valorizem. Então nós estaremos valorizando o patrimônio dos mineiros. Não dilapidaremos mais do que isso. Mesmo perdendo a gestão da empresa, o Estado manterá, será um acionista, vamos dizer assim, eu não sei o termo correto, o presidente Reinaldo pode puxar minha orelha depois, mas é meio que um acionista que tem, ele tem condição de barrar algumas questões. Por exemplo, se amanhã os controladores da empresa, os novos gestores quiserem mudar a sede da empresa pra outro lugar que não, Minas Gerais ou Belo Horizonte. Nós, o Estado pode chegar e falar, não, não aceitamos. Ah, vamos mudar o nome da empresa, tirar o nome de CEMIG. Não, não aceitamos. Na hora que fizemos a corporação, como foi feito, por exemplo, na Copel, no Paraná, onde eu fui visitar o modelo. Durante cinco anos, houve um processo de transição em que os servidores, mesmo os concursados, não ficaram ligados à empresa sem poderem ser mandados embora. Obviamente, com a possibilidade de saírem através daqueles programas de demissão voluntária, que são, na maioria das vezes, muito atrativos, mas se não quiserem, permanecem na empresa ao longo de cinco anos, enfim. Então, assim, e mais do que isso, os bons funcionários das duas empresas, mesmo com a corporação, ficarão, porque são pessoas que conhecem já da estrutura, obviamente ficarão. Então, assim, não há, não há ponto negativo, não há. Eu tô pronto pra fazer esse debate com quem quer que seja, pra debater a corporação das duas empresas, que eu tenho certeza que neste assunto, nós sairemos muito melhor com a corporação do que estamos hoje. Como o governo tá tratando esse, essa mudança, não como uma privatização efetiva, mas como uma transformação pra corporação, ainda e porque é necessário manter a tramitação daquele projeto que trata da retirada da necessidade da PEC de referendo para Copasa, Semig e outras empresas do Estado. Pois é, é porque a gente tem que respeitar a Constituição mineira e e para o caso da corporação, é, pra que a gente faça ela hoje, nós teríamos que fazer o referendo, que é algo inviável. É, primeiro pela questão financeira, nós estamos falando de, pra se fazer um referendo hoje, algo em torno de noventa milhões de reais, logo que eu cheguei à Secretaria de Governo, eu pedi a a nossa assessoria lá que consultasse o Tribunal Regional Eleitoral pra saber mais ou menos um custo de quanto custaria um referendo. Nós falamos de algo em torno de noventa milhões de reais, algo que o Estado não tem hoje condição de fazer. Segundo, vamos ser muito franco assim, quem acompanha a política, vocês dois, Thalita e Guilherme, são mais novos, não vão se lembrar, mas quando o ex-governador Itamar Franco colocou esta emenda à Constituição, trabalhou pra que ela fosse incluída na Constituição, lá no final da década de noventa. No embate com Fernando Henrique Cardoso. Sim, Fernando Henrique, presidente da República, ele governador do Estado, havia aquela discussão sobre a venda de furnas, enfim, ele colocou aqui esta marra na Constituição com um único objetivo, não era de consulta à população, porque ele obviamente não queria que se consultasse a população pra isso, ele queria inviabilizar, inviabilizar aquele tempo a venda das empresas. Agora nós já já passaram quase vinte e cinco anos daquele tempo, hoje o país é outro, a realidade do nosso país é outra, a realidade eh do setor energético do país é outra, a realidade do setor de saneamento hoje é outra, vivemos agora no setor de saneamento sob as novas regras da 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 do marco da de saneamento do novo do novo marco de saneamento que mudou muito as regras do setor na na área da energia elétrica tudo mudou, nós estamos prontos e prestes a abrir o mercado pra você poder contratar energia de quem quiser, então a realidade de de vinte e cinco anos atrás pra agora mudou e nós precisamos entender isso, né? E temos que ter coragem de discutir esse assunto. Aí as pessoas falam assim, mas é muito complicado, cê vai tirar da da do cidadão a possibilidade dele dele discutir esse assunto, cê tá querendo calar o cidadão, muito pelo contrário, os deputados eleitos pelos mineiros estão lá discutindo agora, neste exato momento, nestes dias, um orçamento de mais de cem bilhões de reais para o ano que vem, cem bilhões de reais pro ano próximo de vinte e quatro e assim é feito todos os anos. A gente faz essa discussão e os cidadãos não se sentem incomodados por isso. Por quê? Porque quando da eleição eles deram aos seus representantes a procuração pra que discutissem estes assuntos e mais do que isso pra que ficassem lá e se dedicassem, se debruçassem sobre esses assuntos da Assembleia diariamente. É a mesma coisa que eu queria chegar aqui hoje no jornal, no tempo, que tem uma baita estrutura, a melhor estrutura de comunicação das melhores do estado e quisesse começar a adaptar com uma coisa que eu não conheço. Eu 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 venho aqui, passo com vocês aqui meia hora a cada sei lá, seis meses e eu sinto falta, queria ser convidado mais vezes. Será que tem assunto aos muitos. Mas enfim, então eu queria chegar aqui conhecendo muito superficialmente o assunto e dar um pitaco. Isso isso tem que tá aqui pra ser gerido por quem vive o dia a dia, por quem se debruça sobre o assunto e os deputados estão debruçados e se se debruçarão sobre as corporações. Não há necessidade da querer da gente querer consultar um cidadão que tá lá na ponta do estado de lá de cá ou até mesmo aqui em Belo Horizonte pra saber se quer que seja feita a corporação da Semig da Copasa? É bem provável e isto não é defeito porque eu até cinco, seis meses atrás não sabia o que era a corporação. É bem provável que noventa e nove por cento dos cidadãos mineiros não saibam o que é o modelo da corporação. Secretário, já que o senhor falou sobre insatisfação aí do cidadão, né? Eu vou trazer aqui um assunto, tem marcado uma manifestação pro dia sete de novembro dos servidores públicos que dizem fazer essa esse ato, né? Que querem fazer esse ato contra o congelamento de salários no plano de recuperação fiscal. Governador Romeu Zema já disse que os salários não vão ser congelados. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, afinal de contas muitos servidores estão nos ouvindo agora e tem muita gente perguntando exatamente sobre congelamento de salários, perguntas aqui, acho que a gente pode responder de uma forma geral. Claro, inclusive a essas pessoas que estão perguntando, a assembleia a partir da semana que vem vai se debruçar muito sobre o regime, eu quero inclusive parabenizar e agradecer o presidente Tadeu que tem sido um mediador espetacular nessa relação entre o governo e legislativo, da maneira como tem que ser, imparcial, correto, e ele a partir de semana que vem já me disse, Gustavo, fiquem preparados, você, secretário Gustavo Barbosa da Fazenda, secretária Luísa do Planejamento, porque vocês serão chamados constantemente a assembleia pra falarmos e discutimos em audiências públicas abertas a todos o regime de recuperação e nós já estamos prontos, secretária Luísa e secretário Gustavo, por mim já foram avisados, estão prontos lá pra gente ir quantas vezes necessário for. Então, esse assunto, regime de recuperação, não há outro caminho pra Minas que não há adesão ao regime. Estados, os outros estados da federação que vivem a mesma realidade financeira que nós vivemos, já aderiram, Rio Grande do Sul, Goiás e Rio de Janeiro. É confortável? Não, não é confortável, é chato, é chato, mas pra quem deve, como Minas deve, mais de cento e cinquenta bilhões de reais à União, não há outro caminho, se não sentar, aderir ao regime pra você ter oficialmente um arrolamento dessa dívida pra pagamentos suaves, sem que isto traga prejuízo a Minas. Enfim, então esse é o primeiro ponto, não há outro caminho. Congelamento de salário, não está previsto congelamento de salário. Na proposta encaminhada pelo governo do estado ao Tesouro Nacional, que está já mais ou menos encaminhada e aceita, dependendo apenas da autorização da Assembleia, pra que a gente possa aderir. Lá tem um desenho que o governo do estado fez pra praquilo que seria o pior cenário para os próximos nove anos, o pior cenário, que eu acredito que não vai ocorrer, mas no pior cenário nós teríamos uma recomposição salarial no ano que vem, ano de vinte e quatro, dois mil e vinte e quatro, e uma recomposição em dois mil e vinte e oito. Então, nos próximos seis anos, nós teríamos duas recomposições. Deixa eu fazer uma pausa pra te perguntar exatamente nesse ponto, secretário. Vinte e quatro e vinte e seis. Vinte e oito. Vinte e oito. Essas recomposições serão acumuladas com a inflação dos períodos ou apenas daquele ano? Podemos afirmar que sim ou que não? Guilherme, aí cê me apertou porque esse é um assunto que depende muito do do secretário da Fazenda. Eu posso consultá-lo depois e lhe mando pra você amanhã. Inclusive gostaria de convidar o secretário também que pudesse vir aqui porque acho que é um dado importante. O servidor vai receber. Dizer, olha, eu vou ter congelado em vinte e três, mas em vinte e quatro eu recebo o bolo todo ou sim vinte e oito a mesma coisa. Se quiserem, eu combino, o secretário Gustavo, assim como vários secretários do estado hoje estão partindo, se é que já não partiram, para São Paulo, onde vai ocorrer hoje, amanhã e sábado, o a reunião do Cossud. Sim. Do dos estados do sul e sudeste. Eh eles estão lá, o secretário Gustavo, mas semana que vem eu combino com ele e ele vem aqui pra falar mais dessas partes contigo. Perfeito. É bem provável, Guilherme, que semana que vem eu já esteja mais craque no assunto, porque nós vamos tratar tanto disso, mas enfim, vinte e quatro e vinte e oito, no pior cenário. É bom lembrar que ano passado, em vinte e dois, o governo do estado concedeu um reajuste linear de mais de dez por cento a todos os servidores, coisa que não acontecia em Minas Gerais a mais de dez anos. Então nós estamos falando de um, de uma recomposição de dez por cento no ano passado, de uma no ano próximo, não sei falar eh a qual seria a porcentagem e em vinte e oito, no pior cenário que eu tenho a o otimismo de crer que não será, que não teremos esse pior cenário desenhado. Então poderemos ter outras recomposições ao longo dos anos. Inclusive um ponto importante, as forças de segurança que estão começando a querer se mobilizar pra trabalharem contra o regime. Eu vou abertamente e tenho conversado com elas e e os sindicatos em especial e vou continuar chamando lá na secretaria pra gente conversar e faremos esse debate também nas audiências públicas, eu farei a eles um alerta, o regime é o maior aliado para a recomposição das forças de segurança, porque se não aderirmos ao regime, a partir do ano que vem, Minas terá que pagar valores absurdos da dívida com a União, o que vai inviabilizar qualquer recomposição, qualquer uma, porque nós não poderemos arrolar a dívida que temos com a União pra frente, teremos que começar a pagá-la em parcelas altas e isso vai inviabilizar qualquer recomposição. Se eu aderir ao regime, as forças de segurança terão o aceno de que com uma situação financeira um pouco melhor, que eu creio que teremos, nós poderemos sentar e discutir outras que não só as recomposições de vinte e quatro e vinte e oito. Secretário, já que o senhor falou sobre sindicato, a nossa live aí, Guilherme, cê deve tá acompanhando também, parece até que deu uma travada aqui agora, porque não param de chegar mensagens sobre vistoria veicular, terceirização. Inclusive, tá na capa de jornal o tempo de hoje, né? Divinópolis vai ser o primeiro modelo testado. Depois de muitos anos e uma luta intensa do sindicato também dos deputados, né? Que pegaram essa briga aí nos últimos meses. Ah, o governo publicou, mas o sindicato e os empresários afirmam que o governo não cumpriu o acordo e diminuiu o valor na taxa que seria repassada a essas empresas. Algumas mensagens aqui dizem os empresários que eles não vão conseguir sobreviver com esse valor que foi colocado pelo governo. O que que aconteceu? Houve mesmo um descumprimento desse acordo? O que que foi conversado na Assembleia com os deputados? O senhor estava nessas conversas. Sim. E como explicar pra esses esses empresários? Legal, boa oportunidade da gente tratar desse assunto. Eh o governo não descumpriu absolutamente nada. Governo muito pelo contrário, cedeu em muita coisa que não era no início algo que o governo queria, por exemplo, o governo queria deixar esse mercado aberto. Hoje qualquer um, Thalita, Guilherme, eu, nós podemos abrir mesmo agora, se quisermos abrir cada um de nós, uma empresa pra vistoria, pra pra eh entrar, prestarmos serviço de vistoria veicular, nós podemos. Então, esse mercado está aberto e assim permanecerá. Qualquer tempo cê pode abrir uma empresa. Pra nós do governo era o o ideal era deixarmos o mercado aberto também com eh cada um colocando o preço que quisesse e o cliente, proprietário do veículo, procurando a empresa de vistoria veicular que quisesse. Essa era a ideia inicial do governo. Eh depois de muitas negociações com o setor, com aqueles que já estão com as empresas eh eh prontas e preparadas pra começar a funcionar, nós voltamos atrás e aceitamos aquilo que era a proposta deles, do modelo randômico. Então, por exemplo, eu tenho um veículo que precisa passar por uma vez eh vistoria veicular. Eu vou entrar num sistema, vou fazer o meu pedido lá. Eh olha, preciso fazer a vistoria do meu veículo e o sistema vai me jogar pra uma empresa. Olha, hoje você vai na empresa do Guilherme. Amanhã a minha esposa tem um carro, ela vai na da Thalita. Obviamente um modelo randômico, ele traz também como algo que tá colado nele, a o preço fixo e aí nós combinamos com o setor o seguinte, teremos um preço fixo e o modelo randômico. Um preço fixo, não o preço que as empresas queriam, até porque aí é uma parte técnica, não cabia a mim fazer esses cálculos, eu não entendo desse assunto. Tá lá o Lucas na 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 subsecretaria eh de trânsito que que é que é o antigo Detran ligado a CEPLAG, o Lucas conhece muito o assunto e ele tava debruçado sobre o sobre o tema e fazendo os cálculos do preço e chegou num preço que não é o que alguns ou a maioria, né? Gostaria que fosse. Beleza. O que eu falei, eu encontrei anteontem almoçando próxima cidade administrativa com alguns empresários do setor. Falei com eles, ó gente, vamos começar a trabalhar, comecem a trabalhar. A a expectativa inclusive é da gente fazer um projeto piloto agora nos últimos dias desse mês de outubro em Divinópolis eh e dando tudo certo, eu tenho certeza que dará pro primeira, segunda semana de novembro isso já então abrir pra todo mundo que tá com as empresas. Então a partir de eu acredito que até meados de novembro todo mundo vai tá trabalhando, beleza? Beleza. Gente, todo mundo trabalhando. Ah não, o preço tá apertado, realmente não tá dando certo, tá fechando empresa, tá isso, tá aquilo. O Estado, o governo será o primeiro a rever alguns pontos e se necessário for a questão do preço, porque nós precisamos que a coisa funcione. Agora, ficarmos discutindo suposições, ah, não vai funcionar, sem a coisa tá andando, não faz sentido. E mais uma vez, nós não eh 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 descumprimos combinado, diminuímos as obrigatoriedades do número de boxes mínimos necessários pra que os empresários pudessem ter um custo menor, diminuímos a necessidade de se ter um curso anual eh eh pra cada funcionário de cada empresa que custaria, se não me engano, mil e oitocentos reais por funcionário de cada uma das empresas pra requalificação desses funcionários, nós tiramos essa obrigatoriedade, nós tiramos a obrigatoriedade, tamo acolhendo agora outras obrigatoriedades realmente que são desnecessárias como a possibilidade do vistoriador não precisar ter CNH pra trabalhar, realmente não faz o menor sentido, nós vamos ceder nisso também, enfim. Então, nós estamos cedendo em muita coisa. Agora, precisamos começar a trabalhar, setor começando a trabalhar, tá dando problema? Nós vamos adequando daqui e dali, o governo não 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 trancou as portas e não trancará as portas pra ninguém. Nunca trancou pra servidor e não trancará pro pessoal das das ECVs agora. Vamos começar a trabalhar e vamos ver como vai funcionar. Um ponto que era muito criticado quando esse serviço, né? Ainda estava com o Detran, enfim, quando policiais civis deveriam estar nas delegacias investigando, faziam esse serviço de vistoria, a gente sabe muito bem, secretário, que não era um serviço bem feito, em muitos casos, inclusive de corrupção, eh, a gente sabia que precisava de ter ali um treinamento pra que essas pessoas pudessem trabalhar da forma correta. Sim. Esse é um ponto, inclusive, que os empresários cobram também. O governo vai conseguir garantir que o serviço prestado seja um serviço de boa qualidade? A a o governo do estado, eu conversei com o Lucas a última vez, deve ter, devem ter uns quatro, umas duas semanas, quatorze dias, quinze dias. Eh e o governo do estado tá, obviamente, de olho em como trabalhar agora fiscalização das empresas pra que o serviço seja bem prestado. O que muito, o que muito, o que mais importa pra nós é que o serviço seja prestado de uma maneira correta, ágil, celere e confortável para o cidadão. E nós vamos, obviamente, usar da fiscalização, o Lucas obviamente sabe disso mais do que eu e poderá também, o dia que vocês quiserem conversar sobre esse assunto com vocês aqui, eh, ele trará modelos aí ou um modelo de fiscalização pra fiscalizar esse assunto pra que o serviço seja bem prestado. Deixa eu voltar a lhe perguntar a respeito de regime de recuperação fiscal e com base numa questão que tá lá na nota que o governo apresentou na segunda-feira, se eu não estiver enganado, quando da primeira conversa que tanto o senhor quanto o governador tiveram com o presidente da assembleia. Trata lá de um termo que é o estado passará a ter previsibilidade a partir de uma adesão ao regime. Como é que o governo tá considerando essa previsibilidade? É, é pra ter daqui dois anos? É pra ter com que cenário econômico? Tá olhando pra dois mil e vinte e quatro? A gente olha pro boletim Focus e diz o seguinte, dois mil e vinte e quatro economicamente tende a ser pior do que vinte e três. Pior do que vinte e três. Qual é a previsibilidade do ponto de vista do governo de Minas Gerais? É chegar a dois mil e vinte e cinco melhor do que nesse ano do ponto de vista de arrecadação? O quanto melhor se possível? É, vamos lá, quando a gente fala da previsibilidade, palavra difícil, né? É, nós estamos falando pelo seguinte, hoje Minas deixa de pagar uma parcela alta mensal a União por conta desta dívida que tem com a União eh por conta de uma liminar do Supremo que ao qualquer tempo pode cair a qualquer minuto ela pode cair. O processo todo da RRF hoje é nessa condição? Tá nessa condição. Então quando a gente fala de previsibilidade é que se a Assembleia nos autorizar e eu estou otimista e trabalharei pra que a gente tenha essa autorização da Assembleia. Se a Assembleia nos autorizar aderir ao regime a previsibilidade será de não corremos o risco de termos uma liminar derrubada a qualquer tempo por um ministro Supremo ou pelo colegiado dos ministros e de termos que de um dia pro outro passar a pagar uma parcela alta de mais de bilhão pra União. O que inviabilizaria serviços de saúde do Estado, de segurança, de aos investimentos ou de infraestrutura que estão carentes, a gente reconhece que precisa de mais dinheiro pra isso, serviço da educação e por aí a fora. Então quando a gente trata Guilherme de previsibilidade é de termos a segurança de que não teremos o risco de começarmos a pagar uma parcela altíssima fora da da capacidade do Estado pra poder fazê-la eh pelos próximos nove anos. Nós estamos conversando com o secretário de governo Gustavo Valadares. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Deputado já conhece, então vamos aqui às perguntas. Essa parte é que minha mão sua. Essa parte é ótima, essa parte é muito boa. Quantos deputados a base do governo Zema tem hoje? Cinquenta e seis. A Codemig é o único ativo que vai ser privatizado no plano do RRF? Eh nós a nossa ideia é nós fazemos a corporação de CEMIG e Copasa e de vendermos a Codemig, mas respeitando o tempo da assembleia e sem muita pressa pra fazer tudo de uma vez. A ideia de uma corporation aplicada a CEMIG e a Copasa pode ser levada pra outras empresas do governo? É a principal são as duas, mas acho que sim, acho que sim. A relação entre governo e assembleia, o que que mudou desde a sua chegada no governo? Hum, o que que mudou? Eu acho que o governo tem falado mais com a assembleia, com os deputados, eh aproxima, aproximamos o governo da assembleia, mas ainda muito espaço pra melhorar. Quantas horas de sono, Gustavo Aladar estará de agora até a aprovação do projeto? Eu fui no médico outro dia pra arrumar um jeito de dormir, Guilherme, que eu não tava dormindo não, eu tava tendo umas três, quatro. Essa noite eu dormi excepcionalmente bem. Espero que assim continue. Sabia que vinha o café com a política. Secretário, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, é claro que os convites estão sempre feitos pra voltar, tanto o senhor, Gustavo Barbosa, Luísa Barreto, a gente tá sempre aqui tentando ampliar os horizontes nessa discussão, porque ele é um debate importantíssimo para os deputados, para o governo, pro povo de Minas Gerais, eh no fim das contas. Então, estejam sempre com automaticamente convidados, eh a vir aqui ao café. Eu vou primeiro agradecer Thalita, Guilherme, eh me sinto excepcionalmente bem aqui com você, super à vontade, eh agradecer ao tempo que tem jornalistas muito preparados que cobrem a assembleia e o governo também, Gabriel é um exemplo disso, amigo, eh cumpri muito bem seu papel, eh eu queria deixar aqui, eu não sei se as pessoas sabem, né? Thalita hoje é aniversário do Guilherme, deixar um abraço aqui ao vivo pra ele. Não sabem. Segredo quase passando. É, não, deixar um abraço. Dois minutos e meio. Em nome dos ouvintes todos. Que loucura. Milhares de ouvintes, deixa um abraço pra ti. Obrigado. Felicidade, muita saúde e paz. E dizer o seguinte, eu tô assim, mesmo, se quiserem semana que vem, que Gustavo Barbosa, secretário Gustavo Barbosa da Fazenda, vem aqui pra tratar do regime e e de questões que eu não consegui, obviamente, porque são questões muito técnicas, responder, ele estará pronto pra vir. Gustavo é uma figura espetacular, muito preparado e virá o dia que vocês chamarem, se quiserem semana que vem, tá bem? Já pode marcar então secretário, de segunda a sexta, o dia que ele puder estar aqui com a gente, o nosso espaço tá aberto como sempre tá aberto pro governo, sempre tá aberto pros deputados, pra todos aqueles agentes políticos e é o que a gente faz aqui todos os dias tentando esclarecer pra população de fato assuntos que interessem aos ouvintes e que fazem parte das nossas vidas, das vidas dos mineiros, afinal de contas a gente quer sempre uma política que funcione de fato pra quem é cidadão. Beleza, obrigado, um beijo pra vocês, um beijo aos ouvintes e também sempre à disposição. Obrigada secretário, volte sempre aqui, viu? Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.